Olá, então estamos aqui para trocar algumas ideias com vocês, nossos alunos de administração pública, bacharelado de administração pública, acerca da disciplina de ciência e política, uma disciplina de 30 horas que esse professor que vos fala estará preparando textos, gravando vídeos, compartilhando links, materiais de apoio, o próprio e-book, sinalizando com alguns apontamentos interessantes. Nós dividimos a disciplina em duas unidades e eu preparei o e-book com o seguinte título, Materiais para Administração Pública, a Contribuição da Ciência Política. Na primeira parte da disciplina, que eu estou chamando de unidade um, a gente vai trabalhar até por conta da fundamentação teórica, para que você possa se familiarizar com a disciplina de ciência política, uma importante disciplina. Nós vamos apresentar os conceitos básicos e alguns recortes da ciência política, dando um close ali, um foco específico na questão dos sistemas de governo, no poder, nas relações entre sociedade e governo, a própria construção do Estado e o bem-estar social do Estado. Então vai ser um item importante ali da unidade 1. Na sequência, vamos apresentar a fonte, a matriz primeira da ciência política que foi na Grécia Antiga, com os primeiros pensadores que começaram a se preocupar se seria melhor o governo de um, governo de mais de um, governo de poucos, governo de muitos, se todos poderiam participar da esfera pública, se só os cidadãos efetivos. Então a gente vai apresentar alguns fundamentos da Grécia Antiga, da Ágora, da Praça e avançaremos ali para o mundo moderno, com os clássicos envolvendo Hobbes, Spinoza, John Locke, nomes bastante comprometidos da ciência política. Chegaremos no mundo iluminista com Alex de Tocqueville, avançaremos para o mundo moderno, próximo do mundo contemporâneo com Max Weber e seu grande clássico Ciência e Política, Duas Vocações e chegaremos ao século XX com toda a fundamentação teórica envolvendo autores ali que trilharam aquele período entre as duas guerras, um período totalitário, um período mais autocrático e que abriu horizontes para muitas discussões a respeito do Estado moderno. Então esse item de conceitos básicos de ciência política, alguns recortes e suas fundamentações teóricas estarão ali na primeira parte da disciplina, na unidade 1. Nós avançaremos ainda nessa primeira unidade para formas de governo e regimes políticos. É importante que você tenha uma visão sistêmica com teorizações e praticidades e chegaremos até o tempo presente, mas antes de chegar no tempo presente passaremos pelo grande debate de governantes e governados, representantes e representados, sobretudo na crise que nós estamos vivendo hoje entre poder e política, porque a política infelizmente foi absorvida pelo poder, houve uma sobreposição do poder econômico, da privatização financeira, sobre os agentes públicos e isso é de grande periculosidade. Vamos trabalhar então as formas de governo atuais, sejam monárquicas, sejam republicanas, sejam presidencialistas ou parlamentares e como que a sociedade civil organizada ou até mesmo as grandes massas e a grande multidão se posiciona diante destas questões. Isso fará parte da nossa apresentação da unidade 1 e eu queria gastar um pouco de energia nessa unidade 1, até porque essa discussão dos conceitos básicos de ciência política, diferentemente de outras áreas, de outras ciências, ela segue um método. A gente vai tentar responder aquela famosa questão o que há de ciência na política, ou é só uma especulação, ou é só uma conjectura, ou é só um machismo, e a gente vai ver que não, ela trabalha com diagnóstico, ela trabalha com o perfeito entendimento do mundo sistêmico, sobretudo nessa relação entre o mundo sistêmico e o mundo vivido, o mundo das pessoas, certo? E para trabalhar alguns recortes em especial, que a gente vai começar lá na Grécia Antiga, sobre as modalidades de governo, a gente vai começar com os clássicos de Aristóteles, de Platão, a favor da aristocracia, contra a aristocracia, a favor da democracia, contra a democracia, até porque vocês que já me acompanharam em outras disciplinas, em outras falas, vão se lembrar que o mundo grego não era muito simpático às questões democráticas. Eles entendiam que eram questões de paixão e que deixavam essas pessoas desvinculadas da racionalidade, daí a periculosidade, onde muitos pensadores, em especial Platão, defendiam a tese de um filósofo rei, ou até mesmo de um rei filósofo, privilegiando aquele que tinha conhecimento, aquele que tinha o domínio do conhecimento, na verdade, a aristocracia, um governo de poucas pessoas. Mas aí havia também aqueles que defendiam o governo de poucos com dinheiro, com o capital, que a gente vai chamar de oligarquia. Alguns defendiam o poder dos mais ambiciosos, dos mais velhos, dos gerontocratas, e outros defendiam o poder nas mãos do povo, que seria a democracia. A gente vai trabalhar esses fundamentos teóricos com bastante profundidade, vai estar no meu e-book e no livro Base da Disciplina também. Vamos ter algumas atividades a respeito dessas questões também. Mas quando a gente entrar no mundo moderno, nos teóricos de fato da ciência política, mesmo que não fosse ainda chamado de ciência política, mas política em si, nós vamos trabalhar Hobbes, John Locke, Hobbes defendendo mais o Estado, o Leviatã, John Locke mais a sociedade civil, e chegaremos ali no mundo próximo da contemporaneidade, com Max Weber trabalhando ciência e política, o que é de ciência e o que é de política. É só uma profissão? É uma vocação? É uma carreira? Envolve recurso financeiro? Envolve a partidarização? Envolve a questão da organização do Estado? Então vai ser uma discussão muito importante dessa unidade 1. E eu gostaria que você me acompanhasse, que você participasse da disciplina, se envolvesse, questionasse, participasse das nossas rodas de conversas, participasse das atividades, dos fóruns de discussões. Porque vai ser bastante enriquecedor. Isso então fará parte da nossa unidade 1. Num outro vídeo, numa outra gravação, falaremos da unidade 2, onde a gente vai se aproximar mais do tempo presente e de questões mais pontuais. Um grande abraço, seja bem-vindo para essa nossa disciplina de ciência e política. Tchau. 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 Tchau.